Música 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 Luís, avante da barra, que aqui será o campeão do Cacicet, para o seu último tempo, que é o representante. Vem bem, bem-vindo, a um futebol. No definimento, o que vai ter mais o tempo de cansa. Porque o campeão do Cacicet já começa também a fazer a corrida, o campeão do Cacicet já chegou para a primeira vez em esses primeiros minutos, mas é o que vai ter feito o Cacicet está destinado a cienfas e as coisas, aqui empolgando dois equipos a ter gente para esse 4 mil fantasminados com as 3 mil nacionais com as famílias justas os carregos do Rio de Janeiro vamos lá! 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 dois hate mas couldens ee voce briga o tempo do vai vamos lá E a nação do Brasil... Ele não se complica, tudo está marcando , está forte o compromisso no avestivo. Vamos ver o que é isso? Vamos? Que bonha... Vamos ver os recomendações, por favor, o oficial tento de Coran Coimarrão. O que é isso? Vamos ver o que é isso? Vamos ver o que é isso aí! E aí, tem que entender que é isso aí no campo! Vem cá, vem cá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! E aí O que é isso? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 É interessante que o balão não chega e também os equipos que se respeitam... Não se sabe, os equipos que não querem ter um pecado e os equipos... A CIDADE NO BRASIL 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 sera o chão é do que o senhor a jornada do equipe o jogador do equipe de Cajapéco então, o jovem está o médico não sei o médico mas o aviso que está nos perguntando se segue é bastante forte o campeonato este avance no jogador o que também o que é já as circunstâncias do tempo O que é o corpo, o que é isso, não é uma mala intenção, é isso, é isso. A questão da Mariana, para mim o T-6, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Que é o número dos equipos de que acurou, eu não sei verificar. Mas sim, a questão da Mariana, é o número dos T-6 do T-6, do T-6 do T-6, do T-6 do T-6, do T-6, do T-6, do T-6. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos... Amém... O que é isso? É isso aí? Esse é o assassino dele. A gente aqui apoia muita aficiência aqui em São José da Colônia. Vem a pelota, ele vira o equipe de Copacoleta. E o bola, caindo, adentro o corpo descalço, porque está recolhendo o que está recolhendo o que está recolhendo. E o bola, que certeza, manda o serviço, agora sim, vai a China. Vem, vim, pegando a fã da barrigada. Vem, vim, 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 vim. Vim, 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 v A CIDADE NO BRASIL 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 porque nós venimos a trabalhar, não venimos a ver se podemos a emoção do deporte, não decimos o que estamos porque aparecemos em todas as partes o país vizuou a família, o que ele fez a família, a família, a família o equipe de CK Olímpico é o Guariceri e tem a colota, já está agora, rechazando a peleão a família, a família, a família a família, a família, a família a família, a família, a família, a família a família. A família a família walk, contravação e está criação larja essa curada, então termina queda falta o equipe de CK e com seu petit crucif jours, tem dó como temos ? atenção amigosa gente essa rubada é larja do trabalho a casa de carreter e information O que é isso? E aí E aí E aí E aí Onde é isso? Amém. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL